Olá pessoal, aqui na Anicena do canal Havaianas Bordadas, tá? Acabei de chegar de viagem e a minha amiga, grande beijo pra você, Verônica, me pediu pra mim gravar essa borboleta porque ela conseguiu fazer e ela participa de um grupo e as meninas estavam pedindo o papo dela, tá? Olha que linda, gente, que fica. Essa aqui eu usei a pérola número 3 e 6, marrom e creme, o fio de nylon 35 ou 40, não usa, pode usar o 30, não, porque fica muito mole a borboleta, tá? O seu bordado fica mole. Olha só, com a número 4 e a número 8, como é grande, tá vendo? Eu testei só pra me mostrar pra vocês, fica muito grande pro chinelo, tá? Então vocês vão usar a pérola número 6 e número 3 da sua preferência a cor, tá? E o chinelo eu usei um bege palha e uma pérola número 6 pra combinar com o chinelo, aqui do lado eu fiz a trancinha aquela normal e depois eu contornei os lados e fiz a florzinha, preenchi os buraquinhos que ficam assim por cima com a número 3, tá? Olha só, então o objetivo desse vídeo, gente, é a gente aprender a fazer a borboleta, que ela é muito linda, tá? Já falei materiais, o fio de nylon, não pode usar o 30, porque senão fica muito mole o bordado, então vamos lá, olha só. Lembra, aqui em cima eu vou deixar um izinho, pra quem não assistiu o vídeo da renda francesa, que eu gravei pra vocês que ela tá até de amarelo e branco, começa a ser assim, ó, igualzinho o vídeo lá. Pra quem não assistiu, eu vou deixar o izinho, tá? Pra vocês, é, fazer o início dessa borboleta. Vocês vão fazer três florzinhas assim, ó, uma, duas, três. E depois vocês vão passar a agulha, passar aí aqui nessa pérola, ó, tá? Nós fizemos uma, duas, três, aqui vai ficar uma, duas, três, vocês vão passar a pérola aqui do lado, pra gente começar a formar aqui uma asinha, tá, gente? Nós vamos fazer outra aqui, ó, tá? Então, aqui, esse um, dois aqui já é a asinha da borboleta. Depois que eu formar essas duas aqui, vocês vão ver como que vai dar o formato, tá? Então, é assim, ó, eu tô medindo aqui assim, ó, tá vendo? Aqui tem uma, duas, três, nós vamos fazer essas duas aqui agora. Vamos lá, tá? O que é que vocês vão fazer? Passou a agulha na pérola grande pra lá, tá saindo pra lá, né? Vocês vão, aquele mesmo procedimento, vai colocar três pequenas e duas grandes. Só tô colocando aqui, vou mostrar pra vocês. Três pequenas e duas grandes, ó. Três pequenas, desce com ela. Ó, a linha tá saindo aqui, você vai voltar com ela aqui, na grande. Puxa, olha, tá? Aí, depois a gente volta aqui na pequena, nessa pequena aqui, ó. Volta na pequena, na grande. Volta aqui nessa pequena e sai aqui na grande, ó. Viu? Agora, nós vamos colocar mais duas, três pequenas. Espero que eu já mostro pra vocês. Três pequenas e duas grandes. Aquele mesmo procedimento. Por isso que eu não comecei lá, aqui, ó. Três pequenas e duas grandes, desce. A linha tá saindo aqui, aqui, né? Você vai voltar com ela aqui, ó. Volta com ela, pra gente fazer nossa lousinha, tá? Ó. Medir aqui, vamos ver se tá certinho. Tá assim, isso mesmo. Então, você vai sair aqui, né? Saiu aqui na pequena, entra lá na grande. Ó. Tem aqui, tem quantas aqui? Uma, duas, três, quatro. Vamos fazer mais um procedimento. De três pequenas e duas grandes. Passando aqui a perona na agulha, depois eu mostro pra vocês. Uma, duas, ó. Tá? Três pequenas. Desce aqui. A linha tá saindo pra lá. Vai voltar a agulha aqui na grande. Volta aqui. Volta aqui dentro da pequena, ó. Da grande. Pequena, grande. Você vai voltando a agulha. Até sair aqui na grande. Aí vocês vão contar aqui comigo. Uma, duas, três, quatro. Já tem cinco miolinhos. Vocês vão pegar uma pequenininha. Só uma pequenininha pra fechar esse miolinho, ó. E vai passar aqui dentro de todas essas, ó. Uma, duas. Desce aqui dentro. Vai fechando ele pra ele ficar bem certinho. Tá aqui. Não esquece de passar dentro de nenhuma pera, ó. Viu, gente? Senão o miolinho fica tortinho, ó. Vai passando aqui. Passa nessa. Nessa primeira que você colocou lá. Passa dentro dela e sai aqui nessa grande aqui, ó. Ó. Saiu na grande. Tá vendo? Olha só. Já vai ter o formato. Agora aqui pra fechar esse espaço aqui, é só três. Uma, duas. Quem já assistiu o vídeo lá da renda francesa não vai ter dificuldade. Aí colocou três, vai passar aqui dentro dessa grande. Passa dentro da grande aqui, ó. Tá vendo? Olha só. Pronto. Agora a gente vai passar dentro dessa. Sair aqui na grande. Lá na grande aqui na frente. Tá? Ó. Vamos sair aqui, ó. Nessa aqui do ladinho, na grande. Ó lá. Viu? Olha só. Tá vendo? Então aqui, ó. Se você for pegar uma já pronta aqui, ó. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer essa última florzinha aqui, ó. Tá? Então vamos lá. É o mesmo procedimento. Vocês vão colocar três pequenas e duas grandes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ó. Três pequenas e duas grandes. A linha tá saindo pra lá. Você volta com ela aqui, ó. Volta. Tá vendo? Passa aqui dentro da pequena. Da grande. Da pequena novamente. Dessa grande. Ó. Agora vamos pegar mais duas pequenas e três grandes. Mesma coisa. Tá? Aí a linha tá saindo pra cá. Eu vou voltar. Passar a linha assim, ó. A linha. Tá? Ó. Saiu aqui na grande. Vocês vão passar aqui nessa pequena e passar na... Tem aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Vocês vão se orientando pelo miolinho, tá, gente? Da... Da florzinha. Agora vocês vão colocar mais três pequenas e duas grandes. Uma, duas, três, quatro, quatro, cinco. Ó lá. Novamente. Onde que tá saindo a linha? Aqui pra lá. Vai voltar com a agulha aqui, ó. Mesma coisa da renda francesa. Ó. Viu? Agora vai passar aqui. Volta com a agulha dentro da pequena, grande. Pequena, grande. Até sair aqui. Quando vocês saírem aqui, nessa grande aqui, ó. Saiu aqui nessa grande. Não foi? 21, dois, três, quatro, cinco. Vocês vão colocar só uma... Pequenininha. E vai contornar o miolinho dela. Passa por dentro de todas elas. Ó lá, viu? Uma, duas. Aí vai assim, ó. Vai contornando. Passa na agulha. Isso aí vocês já sabem. Eu tô fazendo assim, gente. É porque tem muito inscrito que tá iniciando. E pergunta, tá? Tem certas dúvidas. Ó, passa aqui, aqui. Ó lá. Viu? Depois eu vou medir no chinelo pra vocês verem. Agora a gente vai fechar esse espaço aqui, ó. São só três. Uma pequena, uma grande, uma pequena. Tá? Passa aqui por dentro dessa grande. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Agora a gente vai sair com a agulha. Vai passando a agulha assim entre as pérola. Pra gente sair aqui, ó. A gente vai fazer a... Ó. Olha a parte de cima. Tem, ó. Tem a do meio. Pra cá duas. E pra cá duas. Vocês vão se orientando assim pra ver se o bordado de vocês tá saindo cedo. Tá vendo? Aqui, ó. Já tem uma pronta. E hoje você coloca aqui em cima, ó. Tá vendo como que tá certinho? Agora a gente vai fazer essas partes aqui, ó. Da borboleta, tá? Então, nós vamos fazer outra florzinha. Deixa eu passar. Deixa eu ver. Minha linha tá saindo aqui. Vou descer com ela aqui. Tá? Passa aqui dentro da pequena. Precisa sair nessa aqui, ó. Vai. Volta aqui. Vai passando a linha dentro das pérola pra não ficar aparecendo linha do seu bordado. Viu? Saiu aqui. Aí. Nós vamos fazer. Tá. Nós vamos fazer uma florzinha aqui, ó. A gente vai sair por aqui. Tem que sair nessa pérola aqui, ó. Aqui tem uma aqui. Não tem? Se oriente aqui assim, ó. Ao meio aqui. O meio dessa florzinha não tem uma aqui. Nós vamos passar. Tem que formar uma florzinha aqui. Tá bom? Então, nós vamos sair com ela. Dentro dessa pérola grande aqui, ó. Ó lá. Tá? Vamos colocar. Agora continua. Cinco. Duas pequenas. Três pequenas. Desculpa. E duas grandes. Uma. Duas. Três. Ó lá, ó. Três pequenas e duas grandes. Tá saindo pra cá a agulha? Você vai voltar ela aqui, ó. Volta. Tá? Ó. Volta aqui dentro dessa pequena aqui. E sai lá na grande. Puxa. Tá? Agora vamos colocar mais cinco. Três pequenas. E duas grandes. Só tô passando aqui, ó. Três pequenas e duas grandes. Puxa. A linha tá saindo aqui. Você vai voltar com ela aqui, ó. Ó lá. Viu? Agora você vai passar aqui dentro. Passa. Saiu aqui, ó. Você vai passar dentro dessa pequena. Dentro dessa grande. Ó. Quantas miçanguinhas que tem aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então passa aqui dentro dessa pequena. Dentro dessa grande aqui. Sai com ela aqui. E vocês vão fechar o miolinho, tá? Já tem cinco lá. Então vocês vão colocar mais uma e fecha o miolinho. Ó. Tá vendo? Passa dentro de todas elas. Senão fica... Não fica bonitinho o miolinho. Passa aqui. Passa aqui. Aqui. Ó lá, ó. Dentro dessa... Dentro dessa pequenininha vai sair aqui na grande, ó. Tá? Pronto. Agora aqui tem um espaço. Aqui não tem? Vocês vão fechar. Uma pequena, uma grande e uma pequena. Ó. Entra aqui dentro dessa grande. Dentro dessa grande aqui. Vê lá, ó. Viu? Aí vocês vão... Passar por dentro dessa pequena e nessa grande. Vamos fazer a parte de baixo. Passa por aqui. Pequenininha. Dentro dessa grande. A gente vai sair aqui, ó, gente. Nessa aqui, ó. Vocês contam assim, aqui ó. Tem uma, duas, três, quatro. Vem quatro pérolas aqui. Aí vocês vão... Passa por dentro dessas pequenas aqui pra sair lá na... Aqui. Onde que nós saímos com a linha, tá? Agora vocês vão colocar uma, cinco. Mesmo jeito. Três pequenas. Eu já mostro pra vocês. E duas grandes. Uma, duas, três. Ó. Mesma coisa, tá? A linha tá saindo aqui. E aí vocês vão voltar com ela aqui, ó. Tá? Pra gente fazer esse pezinho aqui, ó. Nossa borboleta. Tá? Aí volta com ela aqui na pequena, na grande. Volta com ela na pequena e na grande. Vai sair aqui nessa pequena, ó. Saiu na pequena, não foi? Vocês vão colocar uma pequena e uma grande. Ó. Uma pequena e uma grande. Vai descer elas. Desculpa, gente. É o contrário. Primeiro é a grande. Depois é a pequena, ó. Vocês vão colocar a grande. Desce ela. Depois uma pequena. Desce ela. Afasta a pequena e volta a agulha aqui dentro, ó. Da pequena. Tá? Ó. Pra gente fazer aquele... E passa a agulha aqui, ó. Dentro das outras pérolas. Ó lá. Viu? Pra fazer esse... Essa pontinha aqui, ó. Aí vocês vão voltar a agulha aqui por dentro das pérolas. Vão voltando. Grande, pequena. A linha não pode aparecer. Elas vão sair lá do outro lado. Eu não ia gravar o outro lado. Não que é igual esse. Mas vamos lá. Ó. Passa aqui. Tá? Ajeita assim, aperta pra ela ficar com a pontinha bem bonitinha, ó. Puxa. Passa aqui dentro dessa grande. Vamos lá pro outro lado pra gente fazer a outra florzinha aqui, ó. Pra gente fechar a borboleta, tá? Passa aqui dentro da pequenininha. Ó. Tá vendo? E vamos sair com aqui, ó. Passa dentro dessa pequena e dentro dessa grande aqui, ó. Ó lá. Viu? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, passar aqui dentro da... Aqui dentro. Ó. Aqui. Pequeno. Vai sair aqui nessa grande aqui. Tá? Ó lá. Vamos fazer uma florzinha aqui. Tá? Aí, ó. Ela fica bem bonitinha. Vocês vão colocar três pequenas e duas grandes. Do mesmo jeito. Eu tô colocando as... Uma, duas, três, ó. A linha saiu pra lá. Vocês vão voltar ela aqui, ó. Ó. Viu? Volta ela aqui. Passa aqui dentro dessa pequena e a grande. Mesma coisa. Dentro da pequena e sai aqui nessa grande, ó. O que é que nós vamos fazer? Colocar mais uma pequena, uma grande, uma pequena. Uma grande e uma pequena. Ó. Mesma coisa. Desce lá. Saiu aqui. Você vai voltar aqui, ó. Viu? Aí voltou aqui e passa pela grande, pela pequena e pela grande. Olha lá, viu? Ó. Agora aqui já tem, ó. Uma, duas. Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco. Então, não precisa passar por essa grande aqui. Aqui, ó. Quando chegar aqui, se vocês perceberem que aqui tem cinco, vocês vão colocar só... Não precisa voltar a agulha aqui, não. Deixa só aqui na pequena. Uma. Coloca uma pequenininha na agulha e volta aqui por dentro de todas elas. Ó. Uma, duas. Vamos fechar o miolinho com seis pérolasinha, tá? Uma, duas. Um, três. Vai voltando aqui até vocês saírem aqui, ó. Olha lá. Pronto. Viu? Olha como que fica redondinho, ó. Agora, pra fechar a nossa borboletinha, você vai colocar só três. A mesma coisa. Uma, duas. Três, ó. Três. Vai descer ela, tá? E vai voltar aqui dentro, ó. Olha lá. Viu? Aí, eu quero sair nessa aqui pra gente fazer essa parte aqui. Essa, ó. O que vocês vão fazer? Saiu aqui, vocês vão voltar a agulha por dentro das pés, segurando elas, ó. E vai sair aqui nessa aqui, ó. Ah, Magnélia, como que eu sei que eu vou sair nessa aqui? Vocês vão se orientar aqui, ó. Põe a borboletinha assim de lado. Vai ter uma, duas, três, quatro. É essa aqui que você vai sair a linha. Aí, você vai colocar cinco, três pequenas e duas grandes, tá? Eu vou passar aqui e mostro pra vocês. Mesma coisa. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ó. Mesma coisa, tá? Três pequenas. E vai voltar aqui nela, nessa aqui. Volta nela. Fez isso aqui, não foi? Aí, você vai voltar pela pequena pra sair aqui na grande. Olha lá, ó. Viu? Olha que coisa mais linda, gente. Olha aqui. Aí, aqui você vai colocar uma grande e uma pequena. Tá vendo? Uma grande e uma pequena. Desce ela. Você vai descer ela. Afasta a pequena. Passa por dentro aqui dessa... Dessa grande e da pequena. Tá? Puxa assim, ó. Pra ficar certinho. Ó. Olha aí. O que que é a nossa borboleta? E vai passando aqui, ó. Por dentro das pérolas, tá? Aí, gente. O que que eu fiz? Ó. Aí, vocês vão passando elas. Pronto. A nossa borboletinha é isso aqui. Pra complementar, o que que eu fiz? Eu circulei ela. Tá vendo? Com essas pérolas aqui. Fiz aqui a cabecinha dela, ó. Mas isso aqui foi por conta minha. O que que eu fiz? Como que eu fiz com isso aqui? Isso aqui é aquele contorno que eu já ensinei pra vocês. Você passa aqui, ó. Você vai passar a partir daqui, ó. Onde que eu tô começando. Você passa a linha dentro das pérolas pequenininhas, ó. A hora que você saiu aqui. Pronto. Aperta pra ficar bem firme. Olha como que ela fica igualzinha uma borboleta. É impressionante. Tá vendo? Aí, vocês vão colocar quatro pérolas pequenininhas. Uma. Uma. Duas. Três. Quatro. Só pequenininha. E vai passar aqui por dentro dessas aqui, ó. Passa por dentro das pequenas e vai puxando, ó. Tá vendo? Você vai contornando ela todinha. Passando a agulha só por dentro da pérola pequenininha. Das pérolas pequenininhas. Ó. Tá vendo? Aqui, vou fazer até aqui pra me mostrar como que eu fiz esse cabecinha dela. Vamos pegar uma, duas, três, quatro pérolas. Só pequenininha. Volta aqui dentro só das pequenas, ó. O que aconteceu que eu passo cola pra elas. Tá vendo? Vai passando aqui dentro dessas pequenininhas, ó. Dentro das pequenininhas. Pra contornar ela aqui, ó. Viu? Viu? Vai contornando elas, ó. Tá vendo? Aí você vem aqui e coloca mais quatro pérolas. Uma. Duas. Três. Quatro. Volta aqui dentro dessas pequenas aqui, ó. Vai voltando. Pra fazer o contorno. Ó lá. Viu? Ó. Agora aqui mais quatro. Uma. Duas. Três. Quatro. Mais quatro. Vai contornando ela aqui, ó. Tá vendo como que vai ficando? Olha que linda que vai ficando. Agora você coloca mais uma. Duas. Três. Quatro. Sempre quatro. Porque a pérola seis fosse a pérola maior, né? Ó. Vai passando dentro das pequenas. Eu vou fazer até aqui com vocês o restante que vocês fazem. É só isso o processo. Viu, gente? Você vai contornar. Olha pra você ver como que vai ficando linda. Olha. Tá vendo? Aí quando chegar aqui, vocês vão colocar mais quatro. A mesma coisa. Só pegar aqui as pérola. Uma. Uma. Duas. Três. Quatro. Pronto. Aí você vai, ó. Chegamos aqui em cima, que não foi? Mesma coisa. Pega quatro. Passa aqui dentro das... Das pequenininhas, tá? Lá do outro lado a mesma coisa. Tá, ó. Quando chegar aqui nessa pérola aqui, tá? Vocês vão fazer assim, ó. Colocar. Vamos colocar quatro. Uma. Duas. Três. Quatro. Vamos passar aqui na pequena aqui, ó. E continua até chegar aqui, ó. Vocês vão continuar até aqui, tá? Aí, pra fazer o corpinho dela, o que que eu fiz? Eu voltei com a agulha aqui dentro dessa grande aqui, ó. Tá? Deixa eu falar, porque eu tenho certeza que vocês vão perguntar. Passa dentro da pequena. Passa aqui dentro dessa grande. Vocês vão sair aqui, ó. Nessa pérola aqui, ó. Nessa aqui. Tá vendo? Ó lá. Onde que a linha vai sair? Você vai colocar cinco. Uma. Uma. Duas. Três. 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 Quatro. Cinco. Cinco pérolas pequenininhas. Tá? Aqui, ó. O que você tá fazendo aqui desse lado, você vai fazer do outro. Pega uma pérola grande. Outra pequena. Tá? Pega uma grande. Desce ela aqui. Afasta essa pequena aqui. Afasta a pequena e volta com a agulha aqui dentro de todas. Da grande e das pequenas, ó. Que você acabou de colocar na agulha, tá? Volta, volta, volta até sair aqui, ó. Viu? Saiu aqui. Você puxa lá, ó. Fez uma cabecinha. Aí, você volta com a agulha aqui dentro dessa. Dá a voltinha. Dá a voltinha aqui. Vai sair aqui. No mesmo lugar que você saiu com a outra. Pra você fazer outra. Aqui, ó. Saiu aqui. Vai sair aqui, ó. Nessa aqui. Tá vendo? Pronto. Aí, aqui, você vai fazer a mesma coisa que você fez aqui. Tá? Mesma coisa. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Acabei de chegar de viagem, mas fiz questão de gravar pra vocês, tá? Fica linda a borboleta de renda francesa. Vocês vão usar a pérola 6 e 3 pra não ficar um borboletão. Tá bom? Magnani Sena do canal Avaialas Bordadas. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.